Eita, bicha, é bonita essa daqui, né? Ela é 2024, velho! Isso aqui deve ser meio monte de dinheiro, viu? Isso deve ser... Quem me deram dinheiro! Quem anda nessa moto aqui deve ser um pegador de mulher, viu? Eu acho que as mulheres ficam tudo em cima dela e o bichão dessa... Não! Deixa eu ver mulher assim, me mostro! Que deve ser pegador, porque o carro pra ter uma moto dessa daqui deve ser mulher, né? Que zeloso, viu? Oi, gatinho! Não, só em compensação, olha o banco dela! Oi, eu tô falando! Eu tô doido por um gatinho pra dar umas voltinhas mais dela mesmo! O que no pet shop tem pra vender? Aonde? No pet shop pra vender, gato! Não, mas eu não sei que nem gostei! Deve ser um cabo mais pegador de mulher que tem na região, dando dessa moto! Não, deve ser um cabo de presença! Dá licença, vocês já estão conversando e vai, deixa eu pegar minha moto? Que moto, a favor! E é tua? É! É, onde é? Oxi! Vai! E é um converseiro, não deixa a gente... Retira o banco disso! Negócio que é pra pegar mulher! Tu quer mulher? É, Deus me livre! Ramalei, dá uma voltinha! Oxi, vai então! Vá, tu que eu não diga a ninguém, não! Vamos, menino, dá uma valenda, não sobe! Ramalei, tu vai no meio! Não! Só um! Só precisa de um! Tu vai no banco! Não! Vai você! Não! Porque ai, tu disse que tava pensando... Eu não! Oxi! Ou não vai não, né? Vamos não! Eita, deixa eu separar logo o dinheiro aqui! Eita, é mesmo, né? Ai, foi tão caro essa moto! Vamos arrudando! Tu quer ficar ai que eu vou... Que eu vou perder essa caminhada! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Vai mais pra frente! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos!